Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal. Eu sou a Juliana e esse é mais um capítulo da websérie Capitalismo Consciente na Prática. A empresa entrevistada de hoje é a BeHapper, uma plataforma que contribui para o aumento dos níveis de bem-estar e felicidade para empresas e também para pessoas físicas. A BeHapper, ela pertence ao grupo Be Group, uma iniciativa de pessoas que buscam um bem maior, construir marcas, negócios e projetos que contribuam para uma sociedade com mais igualdade e felicidade. O grupo utiliza de uma metodologia própria que chama Publicidade Positiva, que tem como objetivo gerar impacto na vida das pessoas, empresas e também no mundo. O nosso bate-papo de hoje, eu estou super animada, é com a Flávia Veiga. Ela é fundadora da startup BeHapper e também da Be Group. A Flávia é publicitária, empresária, embaixadora do Capitalismo Consciente lá na nossa filial do Espírito Santo. E a Flávia é apaixonada por estudar sobre ciência da felicidade. Ela compartilha todo o seu conhecimento em palestras nacionais e internacionais, como TEDx, por exemplo. Também tem uma coluna na Rádio Band News. Uau, Flávia, seja muito bem-vinda. É um prazer enorme ter você aqui com a gente. E eu já vou emendando logo a primeira pergunta, que é por que você se aproximou do Capitalismo Consciente. Primeiro, Ju, assim, te falar que é uma honra, um prazer estar aqui batendo esse papo com você. Eu sou uma apaixonada pelo Capitalismo Consciente. Eu vou te contar uma historinha lá de trás, para você entender como que foi assim, como começou essa minha relação. Eu, em 2007, eu publicitária e eu sempre tive um incômodo muito grande que o papel da publicidade seria somente vender produtos e serviços. Eu queria que a publicidade tivesse um fim mais nobre. E aí, em 2007, eu estava num congresso, no festival de publicidade de Cannes, na França, e eu ouvi a palestra do ex-vice-presidente americano, Al Gore, falar sobre o documentário Uma Verdade Inconveniente. Naquele dia, ele fez um pedido aos publicitários presentes. Ele convocou aquele grupo para que, através da criatividade, pudesse fazer algo em prol de um mundo melhor, mais justo, mais humano. Usar todo o nosso poder de construir novas narrativas, de construir novas percepções para fazer com que as pessoas agissem de uma forma diferente. Quando eu ouvi aquilo, aquilo foi assim, música para os meus ouvidos. Eu falei, nossa, é isso que eu quero fazer. Eu quero usar a publicidade para um fim mais nobre. Eu quero usar a publicidade para conscientizar, para elevar, para fazer com que o mundo se torne um pouquinho melhor. De lá para cá, eu passei a estudar, fui para Harvard, estudar com o Michael Porter em geração de valor compartilhado, e eu tive a honra de estudar com Raja Cisódia. E eu, lá atrás, quando eu comecei esses meus estudos, eu me deparei com o capitalismo consciente, li o livro, assim, engoli o livro, falei, é isso. Depois eu fui em empresas humanizadas, entrei em todo o universo do Raja Cisódia, até fiz o curso com ele, fiz uma formação com ele, e, por fim, estive com ele agora no Congresso Mundial de Felicidade, onde ele compartilha um pouco de como que o capitalismo consciente, ou seja, de como que os negócios podem ser usados para gerar um impacto positivo. E, de lá para cá, nesse meio tempo, eu, empresária, publicitária, bem-sucedida, sofri uma situação, um trauma, tive uma situação de estresse pós-trauma, entrei numa depressão, fui estudar felicidade, foi quando eu me deparei com uma realidade de sofrimento no mundo, e, a partir daí, eu fundei a Be Happier. Na realidade, hoje eu tenho, são duas frentes, a Be Happier, que eu trabalho felicidade nas organizações para dentro, ou seja, para o time, para os funcionários, e o Be Group, onde eu trabalho felicidade para fora, através da criação de marcas mais conscientes, baseadas em propósito, que podem realmente gerar um impacto positivo e aumentar as emoções positivas. Então, esse foi o meu primeiro contato, e, assim, eu sou uma completa apaixonada pelo tema, sou uma superfã, sou daquelas embaixadoras que venho defendendo isso há bastante tempo, e onde eu entro, eu busco ter um pouquinho, busco ajudar a transformar, trazer um pouquinho dessa consciência de que é possível você ter uma forma de capitalismo, afinal, sem dúvida, é o que existe de mais eficaz, mas isso pode ser feito de uma forma diferente, de uma forma consciente, onde todos ganham, não só os acionistas. Que gostoso, que gostoso. Plata, eu vi você falar, e com tanto entusiasmo da forma como você fala, eu fico curiosa demais, sempre, de saber quais são as práticas, capitalismo consciente, que você tem na sua empresa, né? Você lidando com felicidade o tempo todo. Conta pra gente um pouquinho de como que funcionam os bastidores, as práticas capitalistas conscientes que você tem aí. É, o primeiro ponto é o propósito, né? Então, a empresa, ela é baseada, ela é fundada, ela é sustentada por um propósito muito forte, né? Nós existimos pra ajudar a solucionar uma questão que, assim, vai ser o grande problema da humanidade, que é a saúde mental e emocional. Passada agora essa pandemia de Covid, a gente entra numa pandemia de saúde mental gravíssima, a gente não tem ainda noção das consequências. Então, o nosso propósito é contribuir com o aumento da felicidade, da percepção de felicidade das pessoas. Então, já nascemos com esse propósito e tudo que nos move, nos move pelo propósito. Então, esse é um ponto. Eu acho que, inclusive, nas minhas reuniões, a gente sempre abre as reuniões do time com a tela do propósito, pra gente nunca esquecer o que a gente tá fazendo ali. E sempre me pergunto, como líder, se aquela atitude, aquela atitude tá alinhada ao propósito. Se é aquilo, né? Porque dentro desse universo de felicidade, eu recebo, assim, mil projetos. Então, dentro desse universo, eu falo, isso tá alinhado com o meu propósito? Isso vai me possibilitar chegar mais próximo disso? Então, esse é um primeiro ponto. E sempre buscando, com o time, alinhar o nosso propósito com o propósito deles. Incentivá-lo pra que eles também sintam que eles fazem parte. Aí vem a segunda parte, que é da cultura. Então, por exemplo, agora a gente tá num momento que a gente tá implantando tudo isso que a gente faz nas empresas dentro da organização, dentro da nossa própria empresa. Tem essa coisa de casa de ferreira, espeto de palco, vigente, pelo amor de Deus. Aqui a gente não pode fazer isso, não. Se a gente oferece isso pras organizações, é importante que o nosso time tenha essa prática, que o nosso time tenha acesso a essa metodologia pra que a gente possa contribuir com a felicidade da equipe, do time, quem vai passar isso pra frente. Então, a gente busca construir essa cultura dentro da empresa. Essa visão voltada pros stakeholders, tudo que a gente faz, a gente busca... Então, por exemplo, nas nossas campanhas, quando a gente desenvolve uma campanha baseada na metodologia da felicidade positiva, a gente busca gerar valor pra todos os stakeholders. Então, se eu tenho uma campanha que vai trabalhar mercado imobiliário, como é que eu posso trazer os stakeholders desse processo participando desse conceito, que é um conceito pra elevar a consciência, pra aumentar as emoções positivas, pra que isso não seja só voltado pro cliente, mas que os demais envolvidos no processo também se beneficiem. Então, assim, a gente traz um pouquinho... E a própria, entrando na liderança consciente, é um exercício diário, Ju, assim, de estar muito focada, porque... Hoje eu tava conversando isso com o time de manhã. O processo dia a dia, a correria, a urgência, isso acaba com a cultura, isso acaba comprometendo, né, uma busca pra uma tentativa de uma cultura mais consciente. Então, é o tempo inteiro resgatar isso. Então, como líder, o tempo inteiro trazendo de volta pra gente não desvirtuar, pra gente não seguir por um caminho que você fala, não, isso não tá alinhado com o que a gente acredita. É fácil? Não é. E olha que, assim, e aí, até um recado, nós somos muito pequenininhos ainda. Nós estamos iniciando, tanto o BeHapper como o Startup, como a Big Group, como a agência de publicidade positiva. Nós estamos começando nesse processo, e eu comecei muito recente, né, devido a várias situações que aconteceram. Eu saí, eu era sócia de uma grande agência, saí dessa sociedade pra acreditar nesse meu propósito, nesse meu sonho. Então, eu quero, até como recado pra quem tá ouvindo a gente, de que é possível você adotar, porque muita gente às vezes fala, ah, essa coisa de capitalismo consciente, ele sai pra grande, as empresas? Não. A minha, inclusive, minha sugestão é você começar certo. Mesmo que você seja assim, você não tem nenhum funcionário, mas começar com um propósito forte. Saber por que você tá fazendo, por que você tá levantando da cama todos os dias pra algo que realmente seja maior do que você mesmo. E aí, só uma dica, quando a gente, a metodologia é toda baseada na ciência da felicidade, você tem uma questão, que é algo que é fundamental pra nossa percepção de felicidade, é uma vida de significado e de propósito. E aí, quando a gente fala pra felicidade no ambiente de trabalho, as pessoas terem sentido, significado. Então, quando a gente fala de capitalismo consciente, inclusive, a gente fala de mais felicidade. Porque você trabalhar de uma forma consciente, com propósito, gerando valor pra todos os stakeholders, isso contribui de forma considerável na nossa percepção de felicidade. É, com certeza. Você falou bem no comecinho, né? Quando a empresa já chega com a demanda pra vocês, né? Tá alinhado com o nosso propósito? A solicitação tá alinhada com o nosso propósito? Eu adorei que você falou isso, né? Não é só desenvolver o projeto. Tem que tá, de fato, alinhado. Tudo alinhado, né? Você também falou uma coisa que eu fiquei pensativa com relação à pandemia, né? Que a gente vai colher algumas consequências agora, né? Isso. Gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, se você puder. E, assim, durante a pandemia, o que mudou, assim, internamente com a equipe de vocês? Essa seria a pergunta aqui dentro do roteiro, pra eu te fazer, né? Mas eu queria emendar. O que você acha que são essas consequências também? Então, a pergunta seria, o que mudou com a pandemia? Você, com o teu time, liderando, né? Enfim, o dia a dia com a equipe. E o que você acha que vai acontecer com esse pós-pandemia com a gente, né? Com a nossa felicidade, vamos dizer assim. Com a nossa saúde mental. É, vamos lá. Com o meu time, na realidade, assim, a gente nasceu na pandemia. Então, a Be Happy foi bem no início. Foi um pouquinho antes. A gente começou a desenvolver a metodologia um pouquinho antes da pandemia. Veio a pandemia. Então, assim, a gente praticamente existiu, nasceu já dentro desse cenário. Então, a gente teve que se adaptar a híbrido. A gente teve que se adaptar a como criar conexões com o time à distância. Então, por exemplo, hoje a gente faz encontros semanais, assim, que a gente reúne o time, que é nesse momento que a gente compartilha a cultura, que a gente fala de felicidade. E aí a gente faz algumas práticas, inclusive, uma das práticas que a gente realiza, que contribui para esse bem-estar emocional e mental. A gente começa a reunião com uma prática de meditação. Então, a gente começa trazendo e conectando com o momento presente, fazendo com que as pessoas esqueçam um pouquinho o mundo lá fora. Isso nos ajuda a reduzir esse processo de ansiedade. Depois a gente faz uma prática da gratidão, onde a gente analisa a semana e vê o que foi positivo, que é outra prática que é muito, apesar de parecer conselho meloso de livro de autoajuda, mas é uma prática que tem um efeito psicológico muito forte. E aí trazendo também para as pessoas, para que elas possam, mesmo diante de todos os desafios que elas estão vivendo, que elas possam ter momentos que elas possam expressar gratidão, a gente realiza a reunião, analisa o que é bom, o que precisa melhorar, enfim, faz todas as práticas, e no final a gente termina com uma apreciação. Que foi até uma... É uma das práticas, por exemplo, que o John McKay faz na Whole Foods, ele tem essa prática, ele tem muito essa coisa do amor pelas pessoas, então de você demonstrar esse carinho e esse amor com o time. Então essas práticas contribuem para aumentar a percepção de bem-estar. Por quê? Porque a gente está entrando num momento que... Isso na realidade já vem antes da pandemia, que apesar de toda a evolução da humanidade, de toda a tecnologia, toda a riqueza, todo o acesso que a gente tem, nós nunca estivemos tão infelizes como a humanidade. A ONU analisa, ela tem um relatório, desde 2012 ela analisa os índices de felicidade pelo mundo, e esses índices vêm caindo. O Brasil, esse ano, caiu para a 38ª posição, a gente despencou nos índices de felicidade. Então é algo muito preocupante. Hoje, o adoecimento mental, o Banco Mundial produziu um relatório dizendo que o custo em perda de produtividade, a economia global, os custos relacionados a estresse, ansiedade, giram em torno de 1 trilhão de dólares. Ou seja, quando a gente fala de depressão, estresse, ansiedade, é algo gravíssimo, porque isso tem um impacto na produtividade, na saúde, que é gigantesco. Então investir, mudar um pouquinho o olhar, investir em saúde mental, emocional do time, entrar num processo de prevenção, para que eles possam, porque hoje a ciência já comprova, que pessoas mais felizes são pessoas no seu melhor potencial. São mais saudáveis, vivem mais, são mais generosas, são mais altruístas, são mais inovadoras, são mais criativas, produtivas, inclusive tem melhores salários. A gente tem aquela ideia, antigamente a gente achava que um dia, porque a gente associa a felicidade a coisas distantes, a gente achava que o dia que eu tiver sucesso, eu vou ser feliz. E o que os estudos mostraram é que é o oposto. Na realidade, as pessoas mais felizes, elas têm mais chances de obter o sucesso em diversas áreas da vida, inclusive no trabalho. Então mudar um pouquinho essa visão da felicidade como um investimento, como algo estratégico, que é o que a gente vem percebendo, que as empresas realmente estão se colocando, colocando a felicidade, não como algo, ah, que legal, isso é bacana, não, é algo estratégico, porque isso produz resultados muito comprovados. E aí é quando você gera valor para todos os envolvidos, porque uma pessoa mais feliz, ela produz melhor, ela vai exercer um impacto positivo na casa dela, que ela transmite felicidade para os que estão ao seu redor, na comunidade onde ela atua, ou seja, é um efeito cascata, é um ciclo virtuoso, positivo. Então você acaba contagiando a todos. Imagina você produzir, você como empresário produzir mais resultados, fazendo as pessoas felizes, isso não é o melhor dos mundos? Não é o melhor dos mundos? Isso pode ser verdade, não é um sonho, né? A gente pode realizar. Não é sonho, a gente pode realizar. É igual o próprio capitalismo consciente, uma forma elevada de capitalismo que ajuda a conscientizar, ou seja, você usar os negócios para realmente, para um fim mais nobre, com um propósito maior, isso é muito maravilhoso, você poder fazer isso através dos negócios, porque realmente, quem tem interesse, a gente fala, se tem um grupo que realmente pode fazer a diferença, são as empresas, são os empresários. É onde você tem um interesse comercial, é onde você tem toda a geração de riquezas, e aí onde eu acredito que de uma nova mentalidade que está surgindo para a gente ter um mundo melhor, mais justo, mais humano, mais feliz. Sim, com certeza. Até dividindo um pouquinho do que a gente faz aqui nos bastidores aqui do Instituto, a gente também abre nossas reuniões com meditação, a gente também faz check-in, faz check-out, e procura o equilíbrio aqui também entre todos do time, né? Você também falou, em casa, né? A gente trabalha o dia inteiro com o nosso time, então, por mais que... Hoje a gente está home office a maioria do tempo, né? Enfim, tem os modelos híbridos, enfim, mas você chegar em casa feliz e encontrar a sua esposa ou o seu marido, seus filhos, também felizes, porque tiveram um dia bacana no trabalho, tiveram um dia feliz no trabalho, faz toda a diferença, né? Do que chegar e só contar o estresse, e dividir a felicidade em casa é algo que hoje eu não abro mão, sabe? Aqui na minha casa, pelo menos, a gente faz muito disso, de compartilhar as alegrias. É muito legal. E traz mais... empolga, né? E eu falo, nossa, o dia inteiro foi muito legal. Verdade. E a gente acaba tendo um jantar mais gostoso também. Verdade. Muito bom. Ai, que delícia de papo. Flávia, eu queria saber se você quer deixar mais algum recado. A gente tem tempo curto, a gente não pode ficar aqui um tempão, se não ficava um tempão aqui com você, falando sobre isso, que é um tema que eu amo de paixão. Você quer deixar algum recado para os nossos seguidores, para os nossos embaixadores? O tempo é todo seu. Pergunta de surpresa. Ótimo. Não, eu acho assim, eu enxergo que a gente está num momento único da humanidade. É chegada a hora de agir. É chegada a hora de a gente sair um pouco daquela posição de vamos esperar as mudanças para que a gente possa ser agente de mudança. Que a gente possa realmente utilizar nossas habilidades, nossos talentos, até as próprias dificuldades. Por exemplo, no meu caso, minha empresa nasceu de um trauma que eu vivi, de uma necessidade que eu passei, de usar essas experiências para realmente que a gente possa fazer a diferença. Eu lembro que eu assisti uma palestra do Ban Ki-moon e ele falou algo que para mim foi muito forte. Ele falou assim, nós somos a última geração, nós somos a primeira geração a acabar com a pobreza e a fome e nós somos a última geração que pode salvar o mundo. e aquilo, eu fiquei com aquilo na cabeça assim, aquilo me marcou profundamente. Realmente, ninguém vai nos salvar, a não ser nós mesmos. Então, é esse grupo que está aqui que vai fazer a diferença e nós podemos fazer a diferença através dos negócios. Chega daquela visão polarizada de que ou eu tenho lucro ou eu tenho propósito. as coisas não são desconectadas, pelo contrário, se eu tenho um lucro, se eu tenho um propósito superior, se eu tenho um propósito elevado, as chances de eu obter mais lucro, de ser mais atrativo, de ser mais amada, mais querida, mais desejada, é muito maior. Ou seja, vamos unir essas forças, vamos utilizar os nossos negócios em prol de algo muito maior. E aí sim, a gente vai ser esse agente de transformação e a gente vai ter orgulho desse mundo que cada um, mesmo que seja desse tamaninho, pode contribuir. Eu digo que a gente vem nesse mundo numa trajetória muito curta e muito rápida e eu entendo que a gente tem que honrar cada segundo que a gente está aqui para fazer a diferença. Escolher todos os dias acordar e falar assim, não, hoje eu vou fazer um mundo um pouquinho melhor do que eu encontrei. hoje eu vou fazer um pouquinho mais do que ontem, né? Hoje eu vou fazer um pouquinho mais do que ontem. É isso, esse o recado que eu queria deixar para todos. E te agradeço demais, eu sou bonita. Eu sou bonita. eu sou bonita. Eu sou, como eu te falei, super fã, então assim, para mim é uma honra estar aqui com vocês. Ah, é a honra toda nossa de ter você dividindo essa inspiração toda com a gente aqui no nosso canal, esse conhecimento e essa alegria, porque a gente consegue ser contagiado pela tua alegria aqui nas frases. Muito obrigada de dividir esse tempo todo aqui conosco, estou muito feliz mesmo. Vou deixar as redes sociais da B-Rapper aqui embaixo, do grupo também, vou deixar aqui nos comentários. Você que está assistindo a gente, quiser fazer alguma pergunta, quiser interagir com a Flávia, as redes sociais vão estar aqui embaixo. Adoro. Pode escrever para a Flávia? Pode, por favor, adoro. Adoro. Show de bola. E se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para você receber sempre que um vídeo novo for postado. Toda semana a gente tem um case aqui nosso no Capitalismo Consciente na Prática com uma empresa do nosso ecossistema. A gente vai ficando por aqui hoje. Flávia, mais uma vez, gratidão. Muito obrigada por dividir o seu tempo com a gente. E um beijo para vocês. E até o próximo episódio.